Então, bom dia a todos. Inicialmente, informando a nova ordem da pauta, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, são os itens 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, não, 11, 12, 13, 15, 21, 30 e 40. Informando também que os itens de número 1, 4 e 14 serão deliberados apenas no período vespertino. Informando que os itens 9 e 17 foram retirados de pauta. Então, como é de praxe, inicio chamando o conjunto dos itens do bloco, que nesta reunião representa os itens de 23 a 41, exceto os itens 30 e 40, que há pedido de destaque com sustentação oral, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informando também que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 27 de outubro de 2016. Então, o indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Eu tenho, não destaque, mas uma retificação do item 33, que é uma revogação, uma pedida e autorização de IPCH, Lavras e Ilhéus. No parágrafo 13, eu faço uma mudança na redação, para ficar mais claro, e eu vou ler esse texto, porque aí faz uma vez que nós vamos aprovar em bloco, consequentemente ficaria registrada a nova redação. O item 13 diz, quanto ao recolhimento da taxa de fiscalização do Serviço de Energia Elétrica, a TFSE, ficam revogadas as parcelas referentes às competências a partir de novembro de 2016, que foram fixadas pelo despacho número 086, barra 2016, essa é a nova redação. Feita então essa retificação, lida pelo diretor Reiv, em votação os demais itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco, ou seja, dos itens 23 a 41, exceto os itens 30 e 40, que foram destacados. Próximo item.